Pitadas do Tempero, oferecimento diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe, qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina, soluções em oftalmologia. Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro de 2018, começando mais uma delícia. Começando mais um programa Pitadas do Tempero. E hoje a receita é um enroladinho de cabelo de anjo, que quando eu faço é sucesso total. Vamos aos ingredientes, você já vai vendo se você tem ou não. Vamos lá! Nós vamos precisar de 200 gramas de queijo, mussarela, 200 gramas de presunto cozido, mais ou menos 200 gramas de macarrão cabelo de anjo, um pote de requeijão, uma lata de molho de tomate, orégano a gosto e se precisar, sal a gosto. Anotou bem os ingredientes? São poucos, né? Mas vem o intervalo comercial e a gente já está voltando. Espera aí! Música Para quem ligou a televisão agora, a nossa receita é um enroladinho de cabelo de anjo imperdível. Uma delícia! Muito fácil de fazer e quando você faz, apavora o plantão. É coisa boa! Mas agora o convite é rapidinho. Vamos à Foz do Guaçu, na Clínica Conceito e já estamos voltando. No Centro Odontológico Conceito, você pode fazer seu implante dentário sem dor e sem desconforto. O implante é totalmente planejado com a máxima precisão, tornando a sua recuperação muito mais rápida e com resultado excelente. E ainda, a Conceito oferece a mais renomada técnica em lentes de contato dental de alta qualidade e ao seu alcance. Confie em quem há mais de 10 anos conta com a experiência e dedicação em implante dentário e lentes de contato dental. O Centro Odontológico Conceito te aguarda para realizar seu sonho. Venha para a melhor. Venha para a Conceito. Um abraço para todos os profissionais da Clínica Conceito, mas vamos realizar a nossa delícia, que é facinho, hein? É um minuto em água fervente. A água está bem quente, vamos colocar alguns ninhos, que vão ser o suficiente para nós prepararmos a maravilha de hoje. Vamos lá? É um minutinho. Como o presunto é maior que o queijo, eu coloquei duas fatias de presunto. Você faz o tamanho que você quiser. Vamos fazer assim. O macarrãozinho. Requeijão. Vamos desenrolar essa maravilha, ó. Ficou grandinho? Não tem problema. E vou acomodar aqui no refratário. Vou repetir a operação. Fica bem suculento, fica uma delícia. Você não acredita o resultado. Simples de tudo. Pode fazer menorzinho, mas esse tamanho aqui, pode fazer e faz vários. Faz uns dois, três para cada pessoa. E quando eles verem o gosto, eles vão... Todas as vezes que eu fiz, eu fiz a mais e nunca sobrou. E o requeijão dá toda uma liga muito especial ao nosso preparo. E deixa assim mesmo para fora. E agora, pausa para o respiro. Um intervalinho bem rápido. E quando nós voltarmos, vamos comer esse roladinho de cabelo de anjo delicioso. Agora é a hora de um suco delicioso. Melancia, maçã e limão. Delícia. Acompanhe. Olá, drinks e bebidas de hoje é especial para quem gosta de comer muito. E esse suco que nós vamos providenciar agora, nesse momento, ele mantém a saciedade. Ou seja, você toma, você fica uma, duas horas sem sentir fome. Então pode substituir um lanche, pode substituir um café da manhã. Muito apropriado também, porque ele é um diurético, ele é laxante e só faz bem. Melancia, maçã e limão. Mais ou menos duas xícaras de melancia, duas maçãs e o suco de um limão. Fácil de fazer. Sabe, muito saudável. Vamos bater tudo no liquidificador. Se você não coar, melhor ainda para os intestinos, o bom funcionamento, beleza? Então eu já vou descascando a nossa maçã. Ah é, já estou cortando a nossa maçã. Que vai entrar daí no liquidificador junto com a melancia e o suco do limão, beleza? Vamos lá! A melancia e o suco do limão. Coloco um pouquinho de água para dar liga e agitar. Só fazer higiene da minha mão e já estamos batendo. Um pouco de água e vamos agitar a coisa. O rendimento é bem elevado, rico em fibras. Rende uns seis copos. Muito doce. E esse açúcar é muito positivo porque é da frutose. Então pode fazer e vai ficar mais saudável. Essa é a dica de hoje. Agora, um molho de tomate. Nós sinalizamos. Viu que um sachê de molho de tomate é o suficiente para fazer vários, né? E finalizo com orégano. E levo ao forno só para gratinar, porque está tudo cozido lá dentro. Está tudo pronto. Vocês vão se assustar com o sabor que vai ficar essa maravilha aqui. Vamos lá! Mais ou menos 15 minutos de forno. Mas então, para ficar melhor ainda, vamos ao modo de preparo. Cozinhe o macarrão com sal e reserve. Coloque uma fatia de presunto e uma de queijo. Depois, uma porção de macarrão e uma colher de requeijão. E enrole até formar uma pequena panqueca. Ajeite esses enroladinhos em uma forma untada e cubra com o molho de tomate e o orégano. Coloque no forno até dourar. Sirva em seguida. Só para servir quentinho. Vou abrir essa maravilha. Só para vocês terem uma pequena ideia de como ficou maravilhoso esse preparo. E como sempre, o nosso desejo é que não falte comida nem bebida ninguém. Mas não falte sempre uma delícia no seu prato. Super simples. E essa receita você pode fazer do jeitinho que nós explicamos. Você vai fazer o maior sucesso do mundo. Tenho certeza. Assino embaixo. Porque toda vez que eu realizo, é batata. Dá tudo certo. Então, muito obrigado pela audiência. E eu vou aguardar vocês no próximo Pitadas do Tempero. Pitadas do Tempero. Oferecimento dia-de-peixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe. Qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina. Soluções em oftalmologia. Soluções em segunda.